A Agência Nacional de Energia Elétrica já aprovou o reajuste da tarifa no Amazonas, ou seja, a partir da próxima terça-feira, dia 1º de novembro, as contas do consumidor devem sim ficar mais caras. Com várias contas de luz nas mãos, Dona Erlene foi ao Procon pedir ajuda. Segundo ela, o valor quase triplicou sem explicação. Eu pagava R$ 44,00, R$ 45,00 e foi para R$ 160,00, agora está em R$ 170,00. Então, esse valor eu não posso pagar porque eu ganho o salário mínimo. O valor da tarifa de energia elétrica deve ficar ainda mais caro. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o aumento na tarifa de consumo no Amazonas. A partir do dia 1º de novembro, o consumidor deve pagar 11,25% a mais na tarifa de energia. A direção da Eletrobras Amazonas Energia diz que o aumento considera a variação de custos da empresa. O valor da tarifa inclui ainda a perda de energia por causa de ligações clandestinas. Para as autoridades, o reajuste foi acima do esperado. Entramos com uma representação no Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República, pedindo a suspensão imediata dessa cobrança. De acordo com o PROCON, o valor do reajuste na tarifa já era esperado e a responsabilidade é da ANEL. O consumidor que se sentir prejudicado com este aumento deve procurar reivindicar seus direitos diretamente com a ANEL. Para o consumidor que ainda reclama dos constantes apagões, o aumento é mais um problema. Vai ficar muito difícil porque as pessoas que ganham salário mínimo, acho que até três salários mínimos, é complicado. A Agência Nacional de Energia Elétrica não tem escritório aqui em Manaus. O contato e as reclamações só podem ser feitas pela internet no www.aneel.gov.br. A Agência Nacional de Energia Elétrica não tem escritório. A Agência Nacional de Energia Elétrica não tem escritório. A Agência Nacional de Energia Elétrica não tem escritório.